vocês viram quanto lindo que esse carro é e galera caso você esteja chegando agora no canal esse daqui não é o meu carro mas eu tenho os carros bem legais eu moro nos Estados Unidos e eu tenho uma Ferrari 458 Itália Ferrari Califórnia Maserati Gran Turismo S BMW M6 famosa com motor 5 litros V10 e aqui no canal eu compartilho experiência acelerando o custo de manutenção como realmente a gente é viver com esses carros então se você tiver interesse vale a pena conferir no canal e se inscrever muito obrigado a força então vamos começar agora mostrando esse carro em detalhes né que a intenção desse vídeo como eu falei essa daqui é uma X4 M competition nesse carro é a primeira geração né da X4 verdadeira M né legítima porque a BMW fez a M40 mas realmente não é uma legítima M com tudo que dá né esse carro aqui é tudo que dá no mercado americano nós recebemos temos até por acaso a X4 M e o e o competition é um pacote opcional como era na M3 F80 que eu tinha é simplesmente um pacote aqui no mercado brasileiro eu diria que 99 por cento das unidades vem 100% completas então eles vem com pacote competition com pacote de assistência com tudo que tem direito e e esse carro não é uma exceção então essa daqui é uma X4 M competition como vocês podem ver a cor externa é o branco alpino né que chama lá nos Estados Unidos é o Alpine White que é uma cor que particularmente eu acho fantástica uma das coisas que eu mais gosto da BMW eu tive esse branco alpino na minha M5 S60 que para mim marcou demais eu acho lindo 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 como tem o pacote competition ele tem essas rodas que são que são com detalhe parte de dentro toda preta e aqui fora pintado de prata na verdade parece até lembra muito escovado né pinças de freio gigantescas na cor azul com o símbolo da M olha que lindo quatro pistões na frente disco gigantesco se eu não me engano é coisa de 15.6 int sabe então quatro de 15.6 polegadas então tamanho desses discos é quase o tamanho de uma roda de um carro popular então realmente gigantesco discos perfurados e ventilados então fenomenal lindo 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 o acabamento dessas rodas também são lindos esse carro veio com o pneu Sport Contact 6 né Continental tamanho desses pneus aqui na frente na frente atrás são bem parecidos aqui na frente é 255 4021 lá atrás é 265 4021 né como pacote competition nós temos todas essas partes aqui todos os detalhes do carro com acabamento pintado de preto não é famoso black piano então retrovisor saída de ar aqui que na verdade essa saída de ar não é real é simplesmente um detalhe estético e na frente também olha como vocês podem notar tudo eu acho a frente desse carro monstro sabe com essas bocas laterais o tamanho da grade essa grade da BMW é bem grande né seja assim não sei se dá para notar ela ela realmente é bem grande mas não ainda não é tão grande que nem a famosa dentuça nova M3 G80 mas o carro é simplesmente lindo e sem mais delongas eu quero vamos começar pelo motor porque esse carro merece então vamos abrir aqui o capô capô aqui BMW padrão duas vezes para poder abrir esse motor fenomenal então olha o tamanho desse motor então esse motor é um três litros seis cilindros em linha né com duas turbinas esse é o mesmo motor que vem na na M3 M4 G80 basicamente o esse motor a nomenclatura que a BMW deu é o S58 nesse exemplar aqui no pacote competition ele faz coisa de 503 cavalos né então assim um monstro de 0 a 100 km por hora impressionante 3.3 segundos galera vale lembrar que esse carro aqui pesa um coisa de um pouco mais do que duas toneladas assim é um carro pesado é um SUV né a BMW dá faz como se fosse um Sport Active Vehicle então assim é é um é difícil realmente considerar um SUV porque ele é levantado mas você parar para ver olha a altura dessa suspensão que essa suspensão não é ajustável altura mas eu tenho quatro dedos ó então assim é um carro um pouco mais levantado né não é uma SUV muito alta mas é mas assim não é difícil considerar um carro baixo né mas por sua vez voltando no motor né S58 fenomenal é um motor muito impressionante eu tive oportunidade de estar andando com esse carro forte e o carro realmente é muito muito impressionante assim ele desafia as leis da física né muito absurdo eu vou trazer próximo vídeo no canal vai se acelerando esse carro então podem ficar ligados né aqui todo motor da criança isso aqui com o tempo geralmente geralmente acaba quebrando e que aconteceu numa um M que quebrou comigo justamente porque o plástico resseca né aí porque esse bocal quebrou e aí é o que você acaba fazendo é trocando por metal tá um motor gigantesco alternador aqui muito muito fenomenal tem uma transmissão automática não tem uma transmissão de dupla embreagem tem uma transmissão automática justamente para o carro ser mais confortável urbano né no uso na cidade que é geralmente o uso que as pessoas que compram esse carro vão acabar fazendo é um câmbio automático de 8 velocidades como vem também na M3 e na M4 capa do motor aqui imitando fibra de carbono na verdade é só um detalhe no próprio plástico mas o motor lindo muito fechado barra anti-torção então vamos fechar aqui e eu lembro também que esse carro por sua vez ele acaba fazendo 0 a 100 km por hora em 3.3 segundos graças a tração nas quatro rodas esse carro tem a tração nas quatro rodas ele tem vários ajustes né mas ele tende a jogar realmente a tração mais para roda traseira para ele ser realmente um carro mais traseiro e ele é claro que com esse peso é um carro que tende a sair um pouco de frente por ser tração nas quatro e também um peso grande mas olha é um monstro então continuando aqui eu quero estar mostrando mostrar aqui a lateral que eu tava mostrando olha a traseira do carro a basicamente a diferença da x3 para x4 é simplesmente o visual traseiro de ser um quebrado quem começou isso realmente foi a BMW na x6 e foi um grande sucesso e hoje em dia eu diria que maior parte das pessoas gostam né por exemplo a minha esposa ela acha x4 muito mais bonita que a x3 e gosto é algo muito pessoal mas eu acho que essa tendência do DC SUV quebrado atrás né com desenho quebrado meio cupê realmente pegou e tá e tá para ficar como competition ponteira de escapamento vem preta né que no caso da versão não competition ela vem cromada difusor aqui muito bonito uma traseira muito bonito câmera esse carro tem câmera em tudo então câmera traseira câmera nas redes laterais câmera lá frente x4m também vem preto né competition aqui a mala desse carro roupa já tá suja aqui a mala desse carro é muito boa apesar dele se ter esse perder um pouco do espaço pelo desenho cupê a mala é bem espaçosa bem espaçosa mesmo então e aqui nós temos um step então aqui vem um step step fininho step tá novinho e ali tem até um produto que eu trouxe para poder grudar a câmera depois para poder gravar para vocês e a mala automática né então pressiona o botão aqui e fecha muito bonito esse spoiler também preto aqui em black piano ficou lindo na traseira do carro um carro que realmente está crescendo cada vez mais tô achando o carro realmente lindo aqui as rodas traseiras né que eu acabei não mostrando na já nas rodas traseiras nós temos uns freios menores né se eu não me engano são um pouco mais menor mas o mais importante aqui os discos realmente são gigantescos né como eu falei pneu 265 40 aro 21 aqui na traseira que já tá precisando quase ser trocado tá tá já tá na vida bem útil esse carro com certeza ele recebe um uso eu não diria que soviético mas o carro é muito bem usado sabe então é um carro que lindo lindo deixa eu ligar para vocês para mostrar eu particularmente acho muito bonito muito bonito mesmo então vamos colocar aqui vamos ligar o farol e mostrar para vocês mesmo de dia mas olha olha como é lindo ele tá piscando na câmera simplesmente por causa da não consegue pegar mas ele em vida em vida real não tá piscando mas o desenho realmente é muito lindo sabe e o mais importante ilumina muito durante a noite mais detalhe aqui na grade do modelo x4m então toda toda boca né os radiadores aqui sensor nós temos aqui o sensor de distância né para o piloto automático algo que particularmente eu até preferia que não viesse mas aqui no pacote Brasil é difícil encontrar um carro que não tenha isso eu não sou muito fã desses sensores aqui na frente sabe eu não acho bonito eu particularmente não gosto de usar piloto automático porque me dá sono mas eu acho que eu sou uma grande minoria porque maior parte das pessoas acabam gostando muito de usar piloto automático ainda mais esse com sensor né que você acaba sendo mais confortável motorista né e aqui ó teto solar panorâmico a famosa antena da BMW estilo Shark que eu acho fenomenal ela tem um spoiler aqui também no vidro traseiro que sabe dar um detalhe bem legal particularmente o teto dela que continua a linha do teto se nós vermos o teto dela não é 100% certo então tem essa esse ângulo que fazem os detalhes que na minha percepção esse tipo de carro são detalhes que fazem muita diferença né então vamos entrar aqui para poder ver o interior desse carro então já somos recebidos já abrindo a porta desse carro com muito couro assim fibra de carbono lindo 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 olha aqui toda a costura com costura cinza né com couro preto né que é o que é o merino black merino leather e aqui nós temos o tartufo né aqui na minha percepção nada mais é do que um charuto terracota né mas muito lindo a meio da porta para cima toda revestida em couro e aqui nós temos um plástico mas um plástico de muita qualidade né e aqui todos os para controlar os vidros retrovisor elétrico abrir o tampa do porta-mala e também soleira com x4m competition essa soleira eu acho que não é acesa eu não reparei ela mas por sua vez eu olhei aqui na parte de baixo eu parei outro dia para ir no restaurante eu achei que eu tivesse perdido essa capa aqui mas na verdade não perdi não isso aqui simplesmente ele joga uma luz para projetar no chão então tem dos dois lados e acabei percebendo aí voltando aqui nas soleiras você vê como o carro tá novo ainda tá com ainda tá com um adesivozinho para proteger a soleira com x4m competition nome é longo em aí aqui os bancos de couro muito fenomenais ajuste de tudo sabe nós temos ajuste frente trás essa parte aqui manual então estende né mas estende manual tem um botão aqui embaixo muito interessante o banco te abraça também aqui na lateral e se vocês conseguem notar ele te abraça um banco que te dá muito suporte muito suporte mesmo e eu acho também um banco muito confortável então para longas distâncias é um carro que eu já viajei com ele e eu gostei muito todo o detalhe da costura também é simplesmente lindo 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 né é um hexágono muito fenomenal as ruem aqui acende durante a noite que eu acho que fica lindo e ele é mas como o ajuste aqui do do headrestar para baixo você não vê mas olha olha elétrico também para levantar encosto de cabeça mas particularmente eu acho que fica até mais bonito ele baixo porque ele parece que realmente é uma peça só essa daqui mas simplesmente lindo cinto com as cores da m né que eu acho muito legal e o que eu achei muito incrível que hoje em dia eles também vem lá no banco de trás porque na m3 ele vinha ele vinha com pacote competition era um opcional que eu tive ele vinha só para o motorista e passageiro lá atrás o cinto não tinha esse detalhe era algo que eu não gostava aqui detalhe do tapete também da m né que veio com carro e aqui a porta som assinado pela harman kardon som de muita qualidade que som bom sabe aí aqui o detalhe por ser um veículo um x né a linha x da bmw fibra de carbono também linda brilhosa sabe mas de muita qualidade olha que linda 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 eu particularmente achei muito bonito aqui para abrir e fechar a porta e nós temos duas memórias né para o banco do motorista o banco do passageiro nós não temos memória nenhuma e aqui eu acho que a parte que o mais um motorista tem contato com o carro é o volante e eu tenho que falar para vocês esse volante é simplesmente espetacular sabe lindo 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 todo revestido em couro com as costuras da m que sempre tradicional lindo aqui o símbolo da m até o airbag né é revestido em couro e costurado simplesmente lindo 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 pegada do volante é muito boa sabe muito boa mesmo é um volante grosso a bmw tende a fazer uns volantes bem grossos eu gosto muito aqui nós temos o ajuste do piloto piloto automático né que distancia o quanto distante ele tem três séries né para o carro chegar mais perto ou não do da frente né mas acaba sendo uma distância muito segura mesmo aqui nós temos ajustes do volume de rádio aqui nós temos botão m1 e m2 que particularmente eu acho que eles fizeram isso se eu não me engano primeiro carro esse volante para mim é idêntico que se encontra na m5 e por sua vez esses botões assim nesse nesse tom de vermelho dessa forma ficou um desenho muito bonito e super prático porque você tá com a mão aqui tá dirigindo você quer apertar muito muito intuitivo muito fácil sabe e nesse carro o m1 tá com uma se nós colocarmos ela tá com uma configuração esportiva mais ou menos agressiva então nós temos resposta de acelerador de motor em esporte suspensão esporte e direção em esporte né e por sua vez já no m2 nós temos resposta do acelerador e mapa de motor e suspensão direção e também controle de tração no mdm e tudo no sport plus né e também o tração nas quatro rodas no modo esportivo que ele tende a jogar mais ainda potência para roda traseira e com o mdm ligado né que é um controle que nada mais é que ele deixa você sair com um pouco do carro o controle de tração fica menos intrusivo né ele deixa sair mas sem te colocar em grandes perigos se você desligar o controle de tração completo né com isso nós temos aqui as borboletas atrás do volante né elas são elas são fixas no volante não são fixas na coluna de direção né bmw sempre fixa as borboletas no volante isso é algo que eu particularmente eu não gosto muito eu gosto das borboletas fixas na coluna de direção mas eu também lembro que eu sou a minoria eu acho que a maior parte né das montadoras acaba colocando acaba colocando as borboletas fixas no volante porque o público prefere né eu gosto de sempre saber que aqui a minha mão direita eu tenho a borboleta então por exemplo na ferrari na 458 na califórnia as borboletas são gigantes né porque a borboleta pequena também não adianta a lamborghini tinha as borboletinhas pequenininhas na galhardo hoje em dia na huracã na aventador são grandes que a pequena também é chato mas com a borboleta grande eu tô no meio da curva a curva tá aqui eu consigo jogar a marcha consigo reduzir sabe porque ela e eu sei sempre onde que a minha que o mais e menos tá sabe para subir e descer marcha mas bem legal ela tem um acabamento aqui plástico aqui por trás ó mas muito agradável o toque painel aqui é todo revestido em couro nós temos o head up display aqui na frente que é gigantesco e de qualidade muito fenomenal que eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês painel do carro todo digital olha todo 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 digital então algo algo muito legal bem configurável então por exemplo quando você tá com a porta aberta ele muda ele tira o teu conta giros todos para avisar se o capô tá aberto tão legal aqui temperatura de óleo gasolina então aqui é o ajuste do farol aqui nós temos acho que é o outro toque que muita gente acabava fazendo né trocando o botão para ligar o carro start stop agora em vermelho né aqui para desligar a desativação dos cilindros né ar-condicionado nós temos duas zonas também conta que eu acho muito legal deixa eu ligar para mostrar para vocês aqui então vamos ligar o carro seis cilindros em linha faz um barulho bonito eu não sei se vocês conseguem ver eu quero tentar pegar olha o head up display ali olha que legal que é o head up display então eu tenho aqui ó todo o meu giro então vocês podem ver que eu tenho até ali o giro o amarelo e o vermelho porque o carro ainda está frio tem a minha velocidade então eu particularmente acho bem legal e ele é bem grande na frente sabe então você não precisa nem tirar os olhos da rua para poder para poder tá sabendo né o é o teu giro velocidade etc eu particularmente acho isso muito legal muito legal mesmo e aqui continuando deixa eu diminuir talvez um pouco ar para não ter chance de pegar roupa que eu desliguei aí vai ficar complicado então como eu falei duas zonas aqui do ar-condicionado né esse carro nós temos bancos aquecidos e ventilados particularmente eu acho o banco ventilado algo muito legal porque ele tira o calor do seu corpo né e é muito útil até o o aquecido porque aqui em São Paulo de vez em enquanto fica bem frio né então duas zonas de ar-condicionado que nós temos esse botão que na verdade é para poder aumentar e baixar volume e passar música etc é algo que eu não eu não eu não acho nada interessante não uso não tenho hábito de usar e aqui console central nós temos o detalhe x4m competition lindo em preto sabe esse carro realmente o detalhe todo detalhe assim não é brincadeira mas ele tem um luxo de uma série 5 eu acho muito fenomenal é um ambiente muito bom de se estar um local muito agradável sabe tudo foi pensado sabe olha o detalhe das luzes sabe tudo 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 fenomenal sabe então você vê olha todos os detalhes da luz são os mesmos detalhes que também estão na porta então coisas muito legal muito legal teto preto né teto aqui todo panorâmico aqui então se nós abrirmos ó um teto bem grande local muito muito agradável né então deixa realmente bem aberto né caso caso não esteja muito quente que hoje tá um pouco quente não deixar fica o sol batendo não acho tão interessante aqui nós temos porta-objetos dois porta-copos temos cabo USB aqui nós temos cinzeiro e esse carro pelo visto não tem o carregador indução eu acho que não tem a BMW teve um problema né eu acho pelo visto eu não eu achava que esse carro tinha carregador a indução não sei se foi por causa da pandemia esse carro acabou vindo sem porque lá nos Estados Unidos há alguns dos carros eles não estão levando com carregador indução tem alguns opcionais que não estão vindo de fábrica justamente por falta de peça né então você fecha aqui e algo que fica super bonito revestido em couro aqui também na lateral da mesma cor dos bancos nesse tartufo aqui no meio nós temos uma mistura né de fibra de carbono com black piano que é muito bonito esse black piano eu só acho meio é muito bonito mas é meio chato que ele risca muito ele aparece muita poeira mas esteticamente eu acho que junto com a fibra de carbono e esse metal aqui passando faz um contraste lindo deixa aqui embaixo que que vocês acham aí aqui nós temos todos os controles né o desenho dessa dessa marcha lindo muito lindo mesmo o desenho da marcha aqui da M que aqui nós controlo nós ajustamos então para jogar o carro para o carré é que nem antigamente era aí na minha M5 é 60 na minha M6 que eu tenho hoje em dia é como se fosse a mesma coisa o do SMG comandos são iguais né aí o que eu volto para neutro aqui eu jogo para o drive e se eu quiser jogar no esportivo eu também jogo aqui para direita por sua vez eu achei isso aqui muito mal feito se eu quero colocar o carro em park eu tenho que apertar o botão aqui eu achei isso aqui mas muito mal feito porque não é um local interessante não é um local intuitivo sabe bem ruim e toda vez que você vai você tem que vir aqui sabe eu acho que tinha que ser em algum lugar fácil sabe de colocar ou então simplesmente selecionar para algum lugar né no SMG o que você faz é você deixa o carro engrenado né que é uma transmissão de embreagem sim você deixa o carro engrenado e ele joga no park aliás vamos ver se esse carro faz isso porque eu nem testei então joguei ele tá em primeira vamos desligar aí ele faz isso então perfeito então não preciso nem colocar no park então super interessante né então vamos vamos ligar aqui o carro de novo porque o ar-condicionado vai funcionar porque tá quente aqui nós temos para desligar o controle de tração e os e todos esses todos esses botões aqui eles têm como se fosse um plástico por cima sabe um cristal por cima que acaba sendo muito agradável ao toque muito bonito aqui nós temos para regular nós temos três opções eficiente Sport Sport Plus né para isso aqui nada mais é do que relação do do pedal do acelerador motor também fica mais acordado aqui nós temos controle de suspensão também nós temos suspensão confortável Sport Sport Plus isso é algo que eu tenho que falar para vocês suspensão desse carro quando eu andei com esse carro nos Estados Unidos eu não achei a suspensão dura não achei o carro super confortável até nas ruas de Orlando que as ruas tendem a ser muito boas aqui em São Paulo eu achei a suspensão desse carro um carro bem rígida é algo que acaba se tornando muito interessante porque você o carro tem um balanço muito bom nas curvas sabe é um carro realmente com pedigree esportivo ele não parece de forma nenhuma uma SUV mas por sua vez ele realmente nos asfaltos aqui brasileiros que não que tendem a ser ruins é um carro duro é um carro bem duro ele bate seco esse é um carro novo nós estamos falando em coisa de 15 mil quilômetros né e ele bate sim bate muito carro não tem barulho nenhum de acabamento carro tá muito novo ainda mas dependendo se continuar essas andando nessas ruas assim eu acho que ele vai acabar envelhecendo com os barulhinhos porque não tem como aguentar sabe a suspensão dele é dura aqui nós temos controle da válvula do escapamento né então aqui nós vocês podem ver que baixou então nós selecionamos aqui no botão sensor de estacionamento se eu engatar ré ó nós podemos ver que ele tem câmera de tudo que é jeito né e eu venho aqui ó e seleciona o que câmera que eu quero então câmera traseira câmera da frente então algo realmente bem legal e você consegue ver ó tudo do carro eu acho isso simplesmente tecnologia muito incrível muito incrível mesmo então e se nós sabe muito legal você tá vendo x4 e só podiam ter pôr x4 branca acabaram colocando essa daqui se é se é prata é o seu famoso Silverstone né então vamos colocar aqui no no porc para continuar freio de mão eletrônico auto hold aqui para poder controlar toda a multimídia da BMW né as configurações são infinitas né para todo todo filete de cor então dá para o carro realmente hoje em dia com tecnologia tudo 100% configurável né o que é muito legal aqui no meio nós temos um porta-objetos muito bom cabo USB também com iluminação agora o plástico aqui do meio é porque também você nunca vai mexer mas é um plástico não é dos melhores não é um plástico meio não gostei tanto da qualidade desse plástico aqui do meio não mas isso aqui também você só vai guardar objeto não vai usar para nada agora todo couro todo revestimento é simplesmente espetacular espetacular sim muito 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 bom não dá para nós compararmos com uma x3 x4 antiga sabe esse carro realmente é fenomenal também lembro que o preço desse carro aqui no Brasil né quando zero até hoje em dia né ele custa mais de 600 mil reais então é um carro que tem valor bem elevado mas é um carro que eu acho uma muito boa opção se você se você mora aqui no Brasil eu quero olhar ali porque eu não sentei ainda atrás desse carro então vamos ali para trás no banco de trás e vamos entender o quanto confortável que é ali o meu banco tá para minha posição então vamos sentar aqui é eu eu não tenho tanto espaço não mas por sua vez eu não sou um cara tão pequeno começo coisa de um metro e oitenta e dois e aqui eu tô bem sabe eu tenho espaço na cabeça ainda tá tá próximo mas ainda tem bastante espaço na cabeça os bancos é os bancos não como o banco traseiro ele não te coloca suporte na lateral então quem vai te segurar eu sinto caso você esteja o motorista esteja andando mais rápido né mas aqui na olha olha esses bancos aqui da frente como é que são lindos sabe não parece um banco de uma SUV sabe parece realmente o banco de um carro extremamente esportivo sabe aqui nós temos também temperatura de uma temperatura única aqui para ajustar a temperatura aqui no banco de trás então super legal que nós temos mais uma tomada 12 volts aqui nós temos um porta-treco bem pequenininho e as portas também todo o acabamento da porta em fibra de carbono com couro aqui muito muito bonito um carro realmente extremamente extremamente muito muito bem acabado com tudo ao toque muito muito gostoso muito gostoso mesmo aí aqui os bancos também eles rebatem ó então se você quiser baixar o banco para poder carregar algo maior se torna bem interessante né um carro que acaba acaba sendo prático se você tem filho e etc quer viajar muito interessante mesmo assim muito legal é um carro que eu gostei muito achei o carro fenomenal fenomenal e não posso falar melhor do carro carro é que proposta incrível então foi isso quero saber a opinião de vocês que vocês acharam desse monstro né dessa x4m competition vocês teriam esse carro vocês acham que esse carro é um carro que você teria em casa para ser seu para ser da sua esposa eu acho uma proposta muito interessante especialmente aqui para o Brasil sabe que se tem umas ruas um pouco piores e andar por exemplo andar com uma M3 acaba sendo um pouco complicado porque raspa para choque em tudo e nesse carro isso não acontece então foi isso para o vídeo de hoje só tenho que agradecer a força e audiência todos até o próximo vídeo grande abraço e fique ligado que o próximo vídeo vai ser colocando a uma câmera na cabeça outra no escape e vamos acelerar tudo e subir a serra com muita emoção então novamente só tem agradecer a força e audiência até o próximo vídeo E aí E aí E aí